Tá um bafafá aí na internet porque o prefeito da cidade de Ariquemes, que fica em Rondônia, resolveu tirar dos livros didáticos as páginas que falam sobre ideologia de gênero antes de entregar nas escolas e obviamente todos os justiceiros sociais estão indignados. Então hoje eu vou comentar esse episódio com vocês. A reportagem que eu tô lendo aqui pra vocês tá no site do G1 e o link tá aqui na caixa de informações pra vocês. O título da matéria é o seguinte. Não me arrependo, diz o prefeito que quer tirar páginas didáticas com união gay. Páginas didáticas com união gay. Desde quando união gay é didático? Desde quando a escola ensina casamento, seja gay ou hétero, pras pessoas? Eu sou meio antiga, deve ser por isso que eu não entendo. Porque na minha opinião a escola tem que ensinar português, matemática, ciências, histórias, geografia. E não tá ensinando, né? As nossas crianças não estão lendo e eles insistem com esse negócio de união gay didática. Segundo o executivo, uma medida foi para resolver problema em Ariquemes, Rondônia. Fui pautado pela vontade dos Ariquemenses, explica Tiago Flores. Parabéns, prefeito. O prefeito decidiu respeitar a vontade da população que não quer esse tipo de material nas escolas. Já foi votado nacional, estadual, municipal. Eles perderam em todas as votações e continuam empurrando goela abaixo. Se dizem democráticos, mas democráticos só pra fazer o que eles querem. Quando eles perdem na votação, eles anulam a votação e fazem do mesmo jeito. Na continuação da matéria, o prefeito diz o seguinte. Na minha gestão, a prefeitura adotou a medida de distribuir o material didático após a supressão das páginas com ideologia de gênero e evitar mais prejuízo na aprendizagem dos alunos. Não me arrependo dessa atitude. Fui pautado pela vontade dos Ariquemenses. O assunto foi discutido amplamente pela população que pediu a retirada do conteúdo sobre diversidade familiar com casamento e adoção de crianças por homossexuais. dos livros escolares do ensino fundamental. Ou seja, são as crianças de primeiro a nono ano. Dos seis aos quinze anos. Que não vão ter acesso a esse conteúdo porque foi votado. Toda aquela história que eu já falei um milhão de vezes pra vocês nessa cidade também. Os vereadores votaram tirar a ideologia de gênero. A população pediu pra tirar a ideologia de gênero. E o que que aconteceu? O MEC mandou o livro como ele faz pra todo o país. Aliás, olha o livro do teu filho porque vai ter esse material lá. Porque é assim, eles não respeitam. E dá um jeito de se mobilizar. Porque vocês viram aqui nessa cidade o prefeito deu um jeito. Então cobra aí do seu prefeito, do seu vereador. Se junte de novo porque tem que estar em cima o tempo todo. Então presta atenção com o que eles estão ensinando pros filhos de vocês. Porque vocês tem sim direito a dar a educação moral pros filhos de vocês de acordo com o que vocês acreditam ser o certo. E o estado não pode passar por cima disso. Tem a convenção americana dos direitos humanos que confia esse direito aos pais. Se eles não gostam é um problema deles. O prefeito ainda diz que nunca foi a intenção da prefeitura pregar a cultura do ódio de gerar polêmica e discutir homofobia. Porque não quer dizer que eu odeio os homossexuais. Agora porque eu vou tirar do livro um conteúdo que foi votado em lei. A população pediu eu odeio os homossexuais. Não tem nada a ver. Eu só acho que não tem que ficar ensinando as crianças a fazer sexo na escola. Seja homo, seja hétero, seja o que for. Isso é educação moral e cabe aos pais. Mas eles já enfiam aquele rótulo de homofobia, né? Aí mais adiante na matéria diz que o Ministério Público ficou revoltado porque o prefeito estava descumprindo uma ordem do MEC e chamou o prefeito lá pra dar um termo de advertência. Como é que diz aqui? Termo de ajuste de conduta. E o prefeito se recusou a assinar porque ele tá com o respaldo da lei. É isso aí, prefeito. Aliás, o pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui, compartilha bastante. E quem tem dom pra organizar esses eventos, tuitaços, etc. Organizem, vamos apoiar a iniciativa desse prefeito e vamos cobrar dos prefeitos das nossas cidades que recém foram eleitos pra fazerem a mesma coisa que ele tá fazendo. O AB também se manifestou, disse o seguinte. A conduta do prefeito, né, é extremamente ofensiva à dignidade humana, à igualdade, liberdade e pluralismo e ao respeito da vida privada e familiar das famílias e seus filhos. Essa postura afronta diversos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, ou seja, as normas da ONU, daquela turminha lá dos globalistas, né, junto com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Será que o pessoal da OAB não sabe que a Convenção Americana dos Direitos Humanos garante a educação moral aos pais? Como assim não tá respeitando os direitos humanos? Quem não está respeitando a pluralidade, a democracia, os direitos humanos e todas as normas é o pessoal que enfiou isso guela abaixo no livro de novo, sendo que já foi votado e pedido a saída. Meu Deus do céu, como é difícil de entender isso! Aí o G1 teve acesso aos conteúdos e presta bem atenção no ano, né, a série, antigamente era série, primeira série, segunda série, agora é primeiro ano, segundo ano, aquelas mudanças que o Mac faz, que ninguém entende, que não tem necessidade nenhuma, mas é assim que é. Eles tiveram acesso ao conteúdo, e aqui, ó, em um livro de história do segundo ano. História é pra contar o quê? História. Não é pra trabalhar a sexualidade, a família, é pra contar história. E é assim que funciona a doutrinação. Aí no livro de história, o que que tem? Uma imagem de uma união homoafetiva que adotou uma criança. Me diz, aonde no conteúdo de história que tem esse assunto? Eles enfiaram esse assunto, é assim que funciona a doutrinação. Eles não vão chegar na escola dizendo assim, hoje nós vamos abrir o livro do Marx e vamos estudar o socialismo. Não, eles vão enfiar uma matéria lá no meio do livro de matemática, de história, vocês vão ver adiante que tem mais outros aqui, e vão dizer que faz parte do conteúdo, só que não faz parte do conteúdo. Aí no livro do primeiro ano, primeiro ano a criança tem que aprender o quê? M-A-M-A, M-E-M-E, porque as nossas crianças estão analfabetas. E aí no livro do primeiro ano, para as crianças de seis anos, o que que eles fazem? Eles botam lá na parte de matemática, um exerciciozinho, que as crianças têm que contar quantas pessoas têm numa família. E daí colocam ali a família homoafetiva. Por que que não colocam laranjas, maçãs, bananas? Como era antigamente, qual é o problema? Por que que tem que pegar e ficar enfiando um conteúdo que a sociedade já pediu para ser retirado? Aí é claro que o querido deputado Jean Wyllys ficou revoltadíssimo com essa atitude extremamente homofóbica, sexista, transfóbica, e todos os fóbicos que a esquerda adora inventar, e fez um textão no Facebook. Ele diz o seguinte, Não, só vai ser arrancado do livro aquela parte que está escrito na lei, que os pais não querem, porque os pais podem educar os filhos deles como eles quiserem, e você não pode se meter nisso. O autoritarismo, o fascismo, o nazismo, o comunismo, e todos esses ismos, estão no teu ato de obrigar as pessoas a fazerem o que elas não querem. Elas não querem, os pais não querem. Para! Aí ele pergunta, Quanto tempo até reacender as fogueiras, e fala mal do prefeito que decidiu recolher e retirar, e blá, 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 e que os livros foram elaborados pelo Ministério da Educação, foram aprovados e solicitados pelos professores. G. Willis não faz a menor ideia de como é que funciona a escolha dos livros, e isso pode perguntar para qualquer professor, até para o professor comunista, para confirmar se a história que eu estou dizendo aqui é verdade ou não. Eles fazem assim, mandam um monte de livro para o professor, aí o professor tem um monte de aula para dar, ele dá uma folhada lá nos livros, nenhum professor lê todo o livro, porque são muitas coleções, e se o professor fosse ler todos aqueles livros, ele não iria fazer mais nada da vida, por pelo menos ali uns 2, 3 meses, eles dão uma olhada ali, uma folhada, vem mais ou menos o conteúdo, e escolhem um livro. E normalmente o livro que vai para a escola, não é o livro que o professor escolheu, porque tudo que a professora reclamava disso, que o livro que veio não era o livro que ele escolheu. Então essa escolha aí, dos profissionais também, é bem suspeita, tá pessoal? Ah, e ele diz que arrancar a página do livro, é a mesma coisa que agredir um gay, essas associações assim, e mostra um estudo, eu não vou ler todo o texto do G.O. Willis aqui, para não, né, ficar amassante o vídeo, que já vai ficar bem comprido, mas resumindo, ele fala que tirar a página do livro, é a mesma coisa que agredir um gay, faz umas comparações absurdas, e que não tem nada a ver, e traz uma pesquisa, com uns índices meio estrombólicos lá, e eu peguei, baixei a pesquisa, o link também está aqui na caixa de informações, para vocês acessarem, ele usa essa pesquisa, para dizer que tem um enorme problema, de homofobia nas escolas, blá, 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 e é um questionário, que eles aplicaram, uma amostra de 1.016 estudantes, eles fizeram uma pesquisa, com 1.016 estudantes, e com base nessa pesquisa, eles estão dizendo, que é o que acontece, em todas as escolas do Brasil, não dá para confiar, e sendo que essa pesquisa, foi preenchida pela internet, e foi distribuída ali, dentro dos movimentos LGBT, dos sindicatos, dos grupos estudantes, ou seja, quem respondeu, as 1.016 pessoas, que responderam essa pesquisa, são os mortadelas, então não dá para confiar mesmo, mas olha só que interessante, os dados que tem mesmo, dentro dos mortadelas, para vocês verem, eles colocam lá, claro, eles insistem nessa história, do banheiro, já falei para vocês, que a intenção deles, é sim criar o banheiro unissex, isso já é dito abertamente, nos cursos de professores, e o pior, é que tem muito professor, que concorda, que tem que ter o banheiro unissex, o que eu acho um absurdo, já falei para vocês, em outras ocasiões aqui, aí quando a gente vai lá, para a parte dos percentuais, o percentual de alunos, que é constrangido, por causa, que se diz constrangido, por causa dessa história, do banheiro, é de 38,4%, e os que não se sentem constrangidos, é de 27,1%, então não tem um problema tão grande, não tem uma diferença tão grande, e vamos lembrar aqui, que essa pesquisa, é bem tendenciosa, para o lado dos militantes, lá da esquerda, tem um outro dado aqui, 68,3% dos estudantes, que responderam a essa pesquisa, disseram que nunca deixaram de ir a aula, porque se sentiram constrangidos, então a maioria dos alunos, nunca deixou de frequentar a escola, como eles dizem, e isso segundo a pesquisa deles, está o link aqui, aí quando vai lá, para a parte dos comentários homofóbicos, que eles consideram bicha, sapatão e viado, comentários homofóbicos, e é o seguinte pessoal, eu não concordo aqui, de pegar e ficar xingando os outros, de bicha, de viado, não acho legal o uso desses termos, tá, não, se eu visse um aluno meu, fazendo isso, eu repreendia ele, porque eu sou contra esse tipo de coisa, mas não é porque tem que respeitar o outro, porque ele é homossexual, tem que respeitar o outro, porque ele é um ser humano, é assim que a gente educa uma criança, a gente ensina a respeitar os outros, porque são seres humanos, independente se é gay, se é bi, se é negro, se é chinês, o que seja, é um ser humano, tem que respeitar ponto final, mas a gente tem que lembrar aqui, que eles usam esse termo entre eles, eles se chamam de viado e de bicha, então também o homossexual tem que se dar o respeito, ter um comportamento legal, assim, como o heterossexual também, né, a gente tem que se dar o respeito, independente da nossa opção sexual, mas eles consideram esse comentário pejorativo, eu só queria saber, se entre eles esse comentário também é pejorativo, ou se eles usam dois pesos e duas medidas, vocês já sabem a resposta, aí eu somei os percentuais ali, né, os alunos que dizem que receberam esse tipo de comentário, 48,8% disseram que receberam alguns comentários desse tipo, e 29,5% disseram que receberam poucos comentários desse tipo, ou seja, o percentual de alunos que recebeu alguns ou poucos comentários homofóbicos, como eles dizem, é de 78,3%, então a maioria das pessoas não acha esse um problema tão grande, apenas 21,7% disse que a maioria faz esse tipo de comentário, entre os profissionais o índice é ainda menor, né, bom, mas eu não vou parar com essa parte aí de ficar falando de dados, vamos mudar de assunto aqui, vamos fazer ações para apoiar esse prefeito, para incentivar que os outros prefeitos também façam valer a vontade da população, e para os professores, para o pessoal que é gay, lésbica, LGBT, é o seguinte, eu acho que vocês têm que ser respeitados sim, dentro da escola, eu não sou a favor de nenhum tipo de violência, seja ela física ou verbal, não sou a favor, mas o que eu acho é que os professores têm que ensinar os alunos a respeitar os colegas, porque eles são seres humanos e merecem o nosso respeito, independente do que eles sejam, não é colocando conteúdo de maneira subjetiva em livro de criança do primeiro ano, criança de seis anos, que não sabe nem ler nem escrever, vai estar vendo fotos que de repente não tem a ver com as convicções dos pais, os pais querem que os filhos vão para a escola para aprender a ler e escrever, e é um direito deles, pensem um pouquinho, sejam razoáveis e vejam o absurdo que é essa tal ideologia de gênero.